Sereias da Vila entram em campo hoje contra o Flamengo em busca da liderança do Brasileirão. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Vamos lá para a última pergunta, Wanderlei Correia, aqui se fala de Santos. Boa tarde, prazer falar com você. Você fez grandes trabalhos em clubes no Brasil, São Paulo, Atlético Paranaense, Fluminense, o Aldax, enfim, tantos outros aí. Mas o técnico no Brasil, o crachá dele é com o título. A sua comemoração no gol do Felipe Jonathan na terça-feira foi uma coisa que travou a internet, os grupos do WhatsApp, todo o torcido do Santos ficou muito empolgado, porque viu a tua vibração. Você sente que é o momento de ganhar o título? E se sim, você prefere a Libertadores ou o Brasileiro? Sempre o momento de ganhar título. E a credencial maior que a gente tem é o trabalho que a gente faz, não é simplesmente você ganhar o título. O São Paulo mesmo veio aqui no Santos, acho que todo mundo gostou do trabalho que ele fez no campo. Teve a eliminação precoce do Paulista, não fez a final, teve a eliminação precoce na Copa do Brasil e na Sul-Americana. E foi vice-campeu brasileiro. Então não ganhou o título, mas acho que deixou um legado de bom futebol. Eu lembro quando vim jogar aqui em duas ocasiões, a vida estava cheia e todo mundo entusiasmado com aquilo que vinha no campo. Não ganhou o título, mas assim, ele fez o melhor possível para ganhar. O que a gente pode fazer na vida é aumentar a nossa chance de ganhar. A gente tem um pensamento meio infantilizado, que se a gente fizer menos, se jogar pior, a gente aumenta a nossa chance de ganhar. Vai ganhar sempre um só. A maneira da gente ganhar, que eu consigo, é trabalhar muito e potencializar essa chance. É o que a gente vai fazer aqui no Santos. Espero de fato que a gente consiga ganhar títulos aqui. Mas a gente tem que primeiro concentrar nos meios para poder chegar no fim. E a gente vai trabalhar muito para isso. E eu não tenho muita predileção do campeonato para ganhar. O que a gente puder ganhar, a gente vai fazer de tudo, em todas as competições que o Santos tiver, a gente vai tentar buscar o título. Fala, galera fantástica. Tudo bem com vocês? Uma ótima tarde de quinta-feira. Boa noite, boa madrugada. Ou bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Vanderlei Corrêa, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube. E estou aqui para falar de Santos, porque aqui nesse canal aqui se fala de Santos. Tudo bem com vocês? Vocês viram aí? Esse que fez a pergunta aí para o Diniz, era eu de óculos, né? Diferente, o pessoal falou, pô, está usando óculos. Eu uso óculos há muito tempo, né? E participei da coletiva hoje de manhã do Fernando Diniz. Ele falou sobre vários assuntos ali, contratações, sobre Marinho e sobre Alisson, se vão ou não jogar contra o The Strongest na terça-feira, sobre altitude, né? Alguns comentários muito pertinentes a respeito dessa altitude, que é um ganho técnico, né? É uma vantagem técnica que os times têm quando jogam lá. Isso realmente acontece mesmo. E o Santos vai sofrer disso aí. Você sabe que jogar nesse tipo de altitude é algo meio desumano. Eu vou aproveitar a oportunidade para fazer uma crítica severa a isso, porque é uma vantagem competitiva que não deveria ter. O jogo muda completamente. Então, você, o seu maior adversário, passa a ser altitude. E você não tem como se preparar adequadamente para o jogo. A gente tenta diminuir os efeitos nocivos e muito agressivos que a altitude tem. Então, o Santos já está se planejando já há um tempo para fazer isso. O departamento médico, o departamento de fisiologia. Mas, mesmo assim, a gente sabe que a gente vai ter um desgaste muito grande, muito exagerado na altitude. O jogo muda completamente. Então, a ideia nossa é ir lá o quanto antes, não ficar muito tempo na cidade. A gente vai para Santa Cruz de La Serra e deve subir e ficar o mínimo de tempo possível na altitude. Mas é algo assim que, por mais que você tente fazer o melhor, jamais a gente poderia jogar nesse tipo de altitude. Marinho e Alisson, são dúvidas ainda. Eles têm possibilidade de jogar, não há certeza. A gente vai esperar a evolução. E os jogadores que se colocam à disposição. Eu não sou de forçar o jogador. É uma rotina do meu trabalho e dos times que eu passei ficar com muito poucos jogadores no departamento médico. Eu espero que, se a gente puder contar com os dois jogadores, vai ser muito bom. São dois jogadores, duas referências importantes. O Alisson é um jogador que eu sempre tive vontade de trabalhar. Sempre eu admirei de jogar conta pela sua postura, a coragem e a bravura que ele sempre mostrou vestindo a camisa do Santos como do Red Bull. Então, para mim, também é um privilégio poder trabalhar com o Alisson. Então, se a gente puder contar com o Alisson e com o Marinho, acho que a gente tem um ganho importante para o jogo. Caso eles não possam jogar, a gente vai fazer o melhor. Os jogadores que entrarem vão conseguir se desempenhar bem. Essa é a nossa confiança, como foi contra o Boca Juniors e contra o Somento. O Santos precisa vencer o Destrongues para chegar na última rodada com chances de classificação. E vai ter uma outra pedreira, que será o Barcelona de Guayaquil, isso pela Libertadores da América. A pergunta que eu fiz para o Diniz a respeito de título, essas coisas estão mostrando a vibração. Porque ele é um técnico que fez bons trabalhos, conforme eu falei, mas não conquistou títulos. E não adianta. Por mais que ele trabalhe, fique bem feito e tal. Mas ele falou do São Paulo, inclusive. Mas o São Paulo ganhou títulos. O São Paulo ganhou uma Copa América. O São Paulo ganhou títulos pela Laú. E só também. Depois ficou só batendo na trave, fazendo bons trabalhos. Mas ganhar o título, com certeza, dá uma outra chancela, dá uma outra cancha para o técnico. Ele que é técnico de futebol, ele sabe muito bem disso. Mas muito legal. Vamos acompanhar aqui tudo o que acontece de para e passo para Santos e a equipe do Destrongues. O jogo que será na próxima terça-feira. Tá certo? Bom, olha só. Hoje tem sereias, hein? Hoje tem sereias. As sereias entram em campo hoje, às 17 horas, para enfrentar o Flamengo. O jogo será no Estádio Luso Brasileiro, lá no Rio de Janeiro. Sereias que venceram o Grêmio por 2x1. Viajaram de Porto Alegre direto para o Rio de Janeiro para poder treinar para enfrentar a equipe do Flamengo. Caso o Santos vença e o Palmeiras tropece, hoje o Santos assume a liderança da competição, que tem 16 equipes. Elas jogam em turno único. E depois classificam as oito para a fase de mata-mata. Depois, primeiro com oitavo, segundo com o terceiro, o segundo com o sétimo, o terceiro com o sexto, e o quarto contra o quinto colocado. Esses são os cruzamentos que podem acontecer depois do Campeonato Brasileiro. Está de parabéns o time das sereias aí. O Santos muito bem. O Santos não perdeu ainda. Venceu e empatou duas. Enfim, estão bem. Estão bem na competição. Parabéns. E hoje, na live das 19 horas aqui, o Vitor de Andrade vai chegar mais tarde um pouquinho, umas 19h30, para a gente falar só sobre esse jogo de Santos e Flamengo, das sereias contra a equipe do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, sorte total aí às sereias, e vamos torcer aí para que o Santos conquisse mais essa vitória e assuma a liderança, se der tudo certo, e assuma a liderança do Campeonato Brasileiro. O Frazão, que é o diretor de marketing do clube, já falou que vai deixar o clube, né? Parece que ele recebeu uma nova proposta, deve seguir outros caminhos aí. que é o diretor de marketing, que conquistou aí mais uns, vários patrocínios aí do Santos, mas parece que estava enfrentando uma certa resistência interna lá. Mas recebeu uma nova proposta e está deixando o Santos Futebol Clube agora. E o Santos ainda em busca de um gerente, de um homem forte de futebol. Se falaram aí no Alexandre Matos, eu acho que eu vejo... O torcedor fica bravo, é, porque quando ele estava no Palmeiras, ele falou um monte de coisa e tal, e tal, e tal. Não, mas, cara, ele estava no papel dele, né? Ele estava no outro time. Então, ele estava no papel dele, ele tinha que falar aquilo mesmo e tentar buscar. Agora, é um cara que tem muito conhecimento, conhece muito relacionamento com empresários de futebol e acho que é um cara que poderia agregar, sim. O Wagner Frederico, do Esporte por Esporte, da TV Santa Cecília, meu amigo Wagner Frederico, conversou com ele e ele autorizou que falasse. Então, o Wagner, lá do Esporte por Esporte, da TV Santa Cecília, bateu um papo com ele, e ele falou que viria para o Santos, sim. Viria para o Santos, sim. E que a questão de grana não seria problema, que ele viria pelo fato de trabalhar no Santos, por ser o nome Santos, né? E queria agregar, queria ajudar muito. Mas, até o momento, ele não foi consultado, ninguém o chamou para nada, ninguém o chamou para uma conversa. Ou seja, não passam de especulações aí, segundo o próprio Alexandre Martins falou. Seria interessante? Seria. Ele quer, mas o Santos não o procurou ainda. Não sei quem o Santos está atrás. Vamos aguardar aí. as cenas dos próximos capítulos. Tá certo? 19 horas hoje, enquanto marcado aqui na live, para a gente falar mais de Santos. Vamos falar também de sereias, né? Com o Vitor de Andrade. E, obviamente, você, torcedor, participando e falando muito de Santos Futebol Clube. Para cima dele, Santoro. Tchau, tchau. E aí,